Quando o pedido de cirurgia, exame ou consulta médica for negado, o plano de saúde deverá enviar por escrito a justificativa. Essa é a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está aberta para consulta pública. Você pode participar com sugestões até o dia 26 de outubro. Para mais informações, acesse o site da ANS.